Um minuto de silêncio. Não, já rolaram as homenagens, até foi a dúvida do Gilberto. Machado, vem o Marlon, ele bate direto, passa pela barreira, mas o árbitro tá pegando desvio. Tá saída Vinícius, que bola perigosa, é fechada, sai de estoco o Rafael Cabral. E depois furou na volta e mantou pra longe o Guilherme. Não tava bem enquadrado. Duas pra lá, pra cá, e congestionou na frente, Matheus Vital, cavadinha, toque do Wesley, pra fora. Cabeceando pra tal, vem bola pra área, tirou Castan, toca de cabeça, Morelli, Guilherme tá por ali, o Anderson também. Magno faz o passe, Guilherme, pra fora. Obrigando pelas posições semelhantes ali na tabela, Sandra, mete na área, João Magno. Gol! Chama! Chama o João Magno, que ele crava! Vinícius, Matheus Vital, vai mandar na área novamente, bola com curva, passa pertinho de chutar essa bola. O William se ativa, já pega no pé. William, olha pra área, levantou a cabeça, a parada é pelo alto, o Machado! O Felipe Machado chegou fechando na pique. Ele joga com o William, olhou pra um lado, tocou pro outro, bateu o Jussa. Aí o William! Bateu de primeira, bateu forte, mas sem direção. Aí o Bruno, para, volta com o Gilberto. Gilberto vai mandar de longe, passou perto, essa é do Gilberto. Ele quer voltar. Preparou a jogada agora, de letra, vamos ver a finalização do Bruno. Fez do Goiás, você acompanha de perto essa jogada. Sander vai mandar o de três, mais um, William, parada pelo alto. Lúcio de mar, olha a sobra, com o Vitão, pra fora! Todo mundo...